olá pessoal tudo bom hoje nós vamos preparar sopa de banana verde nós vamos usar 10 bananas descascada picadas picadas bem pequenas estou usando aqui a banana prata vamos usar açafrão alho socado pimenta calabresa sal e óleo então vamos começar já tem uma panela aqui no fogo colocar um pouquinho de óleo ali eu vou usar uma colher pequena de alho triturado dourou podemos colocar a banana o açafrão também uma colher pequena cheia pimenta calabresa a gosto para dar aquele gostinho picante a nossa sopa e o sal também a gosto assim que colocar o sal pode ser colocado a a água cobriu as bananas com água nós vamos tampar e deixar cozinhar pessoal a nossa sopa de banana já está pronta banana está bem cozida quando você for forem fazer se necessário vai colocando mais água tá maravilha desligou o fogo o toque final cheiro verde vou usar cebolinha picadinha aí pessoal nossa sopa de banana já está prontinha pronta para servir pronta para ir à mesa então pessoal é isso aí fica até mais essa receita da nossa cozinha mineira para o nosso canal e até a próxima se Deus quiser até mais fiquem com Deus e aí e aí